Gostar de mim, empalando-se um canto, a vermelho e branco, me dizendo assim Daí, eu fiz tudo pra você, gostar de mim, empalando-se um canto, a vermelho e branco, me dizendo assim A ordem, a ordem do rei é seu mar, é seu caro, é sua alegria tropical, tropical Eu sou feliz e vou cantar, domingo tem ganho de carnaval Eu sou feliz e vou cantar, domingo tem ganho de carnaval E aí, Nando? Sabe, coisa linda